O Tribunal Especial para a Serra Lioa reconheceu Charles Taylor culpado de crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Ao final de cinco anos de julgamento e um ano de deliberações, os juízes condenaram o ex-presidente da Libéria pelo seu papel na guerra civil na Serra Lioa entre 1991 e 2002. A sentença final deverá ser pronunciada no final do mês e Taylor deverá cumprir a pena numa prisão de alta segurança no Reino Unido. O Tribunal reconheceu que Taylor forneceu armas e apoiou os rebeldes da Frente Revolucionária Unida em troca dos chamados diamantes de sangue. Um apoio decisivo para o clima de terror vivido durante 11 anos no país, durante uma guerra civil marcada por 50 mil mortos e milhares de casos de violações, motivações, tortura e recrutamento de crianças-soldado. Detida em 2006, Taylor é o primeiro antigo líder africano a ser condenado por um tribunal internacional.